Meus queridos, hoje vou confessar quantas pessoas já matei na vida. Realmente a questão dos videogames e violência sempre volta à tona quando um assassino mata alguém e descobre que ele jogava videogame ou lança um jogo polêmico e aí a mídia cai matando em cima, né? Como sempre, sem saber de fatos, a questão é jogar cocô no ventilador. Toda violência no mundo é culpa dos videogames. Já foi do cinema no passado, mas hoje em dia o videogame é a bola da vez, é o bode expiatório da origem da violência no mundo. Queimem os jogos, queimem os consoles, queimem os joysticks. Vamos fazer uma perseguição voraz contra os videogames. Queimem as pessoas que jogam videogame. Isso é ironia, hein, meus queridos? Ironia, hein? Eu tava fazendo uma conta rápida e sem valor científico e estatístico nenhum. Mais ou menos de quantos seres vivos, independente se humanos ou não, eu já matei na vida jogando videogame. Aqui vai a conta por baixo, hein? Vamos dizer que eu jogue videogame mais ou menos faz uns 30 anos. Vamos chutar aqui que eu jogue uns 100 jogos por ano, entre hardcore e casuais. E cada jogo deve ter em média 10 fases. Cada fase, uns 100 inimigos no mínimo. Importante você incluir aí o chefão da fase, hein? Total da conta. Eu já matei no mínimo 3 milhões de seres vivos. Meu Deus! Eu matei 3 milhões de seres vivos! Obviamente que isso faz de mim um maluco, psicopata, criminoso e um assassino em potencial, né? Óbvio! Eu vou lá rapidinho, então, me entregar lá pra polícia e já volto, tá bom? Não, mas não é bem assim. Claro que muitos desses seres vivos que eu matei foi em legítima defesa, hein? Muitos não eram humanos, muitos eram monstros, mas muitos deles eu matei com requintes de coraldade. Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adiciona os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no canal e... Beijo no coração! E aí